Dia 13 de julho é considerado o dia mundial do rock. Mas você sabe por que foi escolhida essa data? A gente vai descobrir hoje. Fala aí, galera! Beleza? Rodrigo aqui. Sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal, cara, vai lá, já se inscreve, deixa aquele like maroto. Hoje a gente vai falar sobre o dia 13 de julho, dia mundial do rock. Por que foi escolhida essa data aí? Bom, na verdade é dia mundial do rock, mas essa data, por incrível que pareça, ela só é comemorada no Brasil, cara. E essa data teve origem lá em 1985, por conta do evento Live Aid. O Live Aid foi criado por um cidadão chamado Bob Geldof, e a intenção dele era angariar fundos para combater a fome no continente africano. E aí seriam realizados shows em Londres e na Filadélfia, no Londres, no Wembley Stadium, e na Filadélfia, no JFK Stadium. Vários artistas de peso participaram desse evento aí, entre eles o Queen fazendo aquele show antológico no Wembley, o U2, Black Sabbath, Paul McCartney, The Who, David Bowie, Eric Clapton, Led Zeppelin e Bob Dylan. O Phil Collins, que também era um dos participantes do evento, ele tinha o desejo de transformar o dia 13 de julho, dia do evento Live Aid, no Dia Mundial do Rock, mas as pessoas acabaram ignorando o Phil Collins, ninguém deu muita atenção para isso, não. Só que aqui no Brasil, por conta das rádios 89 e 97 FM, rádios rock, a data acabava sendo comemorada. Todo ano, eles faziam programações voltadas para o rock, comemorando o Dia Mundial do Rock, e o negócio acabou ganhando força. Então hoje, aqui no Brasil, o dia 13 de julho, ele é considerado o Dia Mundial do Rock, mas essa data só é comemorada aqui no Brasil, por incrível que pareça. Bom, galera, a história do Dia Mundial do Rock é essa aí, e eu fiz um videozinho aí em homenagem ao Dia Mundial do Rock, com alguns artistas que eu conheci ao longo dos anos, e eu vou botar aí para vocês assistirem. e eu vou botar aí para vocês, 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 deixe seu like maroto aí agora, compartilhe o vídeo do RodsOnline com seus amigos nas redes sociais, beleza? Galera, até o próximo vídeo, um abraço, valeu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho